Olá, bom dia. Daqui a pouco o Ministro da Saúde, Arthur Quioro, apresenta os resultados da segunda etapa do Plano Nacional de Redução do Sódio em Alimentos Processados. Vamos saber mais? Vamos saber os detalhes com a repórter Ana Gabriela Salles, que vai acompanhar a divulgação. Bom dia, Ana Gabriela. Olá, bom dia, Daniele. Esse foi um acordo firmado entre o Ministério da Saúde e a indústria alimentícia para reduzir de forma voluntária a quantidade de sal nos alimentos processados até 2020. Esse acordo tem dado resultado, viu? No último balanço do ano passado, a indústria já havia retirado, por exemplo, quase 1.300 toneladas de sódio das bisnaguinhas, pães de forma e macarrões instantâneos. O que o Ministério da Saúde espera é que, junto com a redução do consumo de sal, também diminuam os casos de doenças renais e cardiovasculares, além de diminuir o número de mortes por AVC, acidente vascular cerebral e infarto. Portanto, o Ministro da Saúde, Arthur Quioro, divulga daqui a pouco, aqui no Ministério da Saúde, os dados atualizados desse plano de redução de sódio. Além disso, vai ser divulgada a situação da hipertensão em todo o país. Daniele? Obrigada, Ana Gabriela. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo da divulgação do relatório sobre redução de sódio nos alimentos industrializados. Continue com a gente. NBR TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.